Nós estamos aqui no aeroporto de Ibarajas, terminal T4S, quem olha essa tranquilidade pensa que esse aeroporto é uma beleza, ele é uma beleza quando chega, a quando sai é um pé no saquinho, porque quando você vai decolar, você tem que passar por um guichinho entupido de gente, parece que o mundo todo é viajar, e não adianta você ter feito seu check-in em casa, você tem que ir com as máquinas que nem sempre funcionam, te fazendo um monte de pergunta, pra você fazer um novo check-in, né, e tirar etiqueta de mala, e tirar cartão de embarque, aí vem aviso que sua mala é o máximo 23, você sabe que não é, que é 32, aí te pede teu cartão em Bélia, você não sabia que era pra estar com ele, aí você diz, mas vai fazendo, vai fazendo. Isso tudo pra quê? Pra entrar em outra fila. Na outra fila, isso não ajuda as pessoas a colocar a sua mala, aí depois você vai pro controle de segurança, tirar a nossa água, não podia levar água, depois o controle de passaporte, carimbo, de qualquer jeito, isso tudo leva uma hora, meia estando muito cheio. E o free shop daqui não é grandes coisas, é bem mais caro que o comércio, né, diferente de Londres, de Lisboa, por exemplo. Mas agora tá tranquilo, você pode ver o guichê ali de atenção ao cliente, não tem ninguém Deja bem. Obrigada. Beleza. Obrigada. Obrigada.